A gente não vai para o ar, mas eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero em nome da família Abravanel e todo o grupo Civil Santos e o SBT pedir para que você nos perdoe. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por onde que entrou esse sentimento, mas que você vá para esse novo ciclo sabendo que você é amada aqui. Também amo muito. Que não existe SBT sem Eliana, você faz parte da nossa história, a gente tem muito carinho por você, muito respeito, muita admiração e as portas daqui vão ser sempre abertas para você, tá Eliana? Que você saia com o coração limpo e se algo aconteceu aqui dentro, eu não sei, mas eu te peço perdão, isso é um perdão para a minha família e de todo o SBT para você, eu não sei quem foi, por onde foi, mas nos perdoe. Vai livre, vai confiante e saiba que você tem uma casa para voltar, se você quiser, tá Eliana? Muito obrigada, Patrícia. Tá? Tá?